Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, algumas pessoas estão tendo dificuldade em tirar essa grade porque às vezes parece que vai quebrar, mas não quebra, é só tomar cuidado, tá? Então a gente tem essas travinhas aqui. Para tirar essas travinhas, a gente precisa empurrar elas, mas ao mesmo tempo com essa outra mão fazer uma leve pressão para frente para soltar, porque se você só empurrar a travinha não vai sair. Então você realmente precisa fazer uma pressãozinha para frente com a mão aqui atrás e essa empurrar a travinha, tá? Então você vai empurrar a travinha e fazer uma pressão ao mesmo tempo, tá? Vai fazer de todos os lados, vai fazer isso também, tá? Todas as travinhas, vai fazer uma pressãozinha, tirar, tá? E agora fazer nas outras travinhas. Ela voltou a encaixar. Aí você tira as outras. A daqui que ela está querendo ficar encaixada. Aí encaixa do outro. Daí você tira de cima, então. Pronto, agora essa daqui não vai mais encaixar. Aí tira de baixo, de baixo. Muitas vezes você nem precisa tirar. A não ser que você tire ela primeiro, né? Se você tirar ela primeiro não dá. Agora se você deixar ela por última vez é só fazer assim que já solta. Para recolocar a grade de trás. Então você vai posicionar tudo direitinho, tá? Com as travinhas aqui, vai posicionar e vai fazer esse movimento aqui com os dedos, ó. Fazer esse movimento. Vai dar um estralinho, faz o mesmo nos outros. Pode segurar a capinha do motor aqui atrás com a mão para ter apoio, ó. Tá? Faz em todos. Você fala, mas às vezes não vai. Sim, às vezes não vai realmente. Às vezes tem, às vezes não vai. Então você pode sim deitar o ventilador no chão. Você pode deitar o ventilador no chão. E você vai apoiar com mais firmeza. Não exagera também, né gente? Senão acaba quebrando a capinha do motor, tá? Não pode usar ventilador com a capinha do motor quebrada, não. Você tem que substituir a capinha se acontecer. Mas é difícil acontecer, né? Você vai ter apoio, ó. Para recolocar a grade de trás. Então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.